Meu melhor amigo Eu posso chamar a qualquer hora que Sei que me atenderá Sei que me atenderá E se acaso eu tropeçar Sei que me segurará Se cansar os meus pés Um colo me dará Ah, e me carregará Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Ah, provou o seu amor Morreu só por me amar Eu era o errado Mas tomou o meu lugar Que orgulho de você Jesus, eu vou gritar Sei que me segurará Se cansar os meus pés Um colo me dará Ah, e me carregará Ah, e me carregará Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Provou o Seu amor, morreu só por me amar Eu era o errado, mas tomou o meu lugar Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você Jesus, amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo o Seu amor, morreu só por me amar Eu era o errado, mas tomou o meu lugar Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você Jesus, amo você Eu amo o Seu amor, morreu só por me amar Eu era o errado, mas tomou o meu lugar Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você Jesus, amo você Eu amo o Seu amor, morreu só por me amar Eu amo o Seu amor Eu amo o Seu amor Eu amo o Seu amor